Até os 60 metros, Justin Gatlin estava na frente. A partir daí, meu amigo, Bolt, Bolt, Bolt. E se formos ver novamente, parece que Gatlin soltou. Não, ele não soltou. É a fase dos 100 metros em que você tem perda de velocidade. Todos os atletas humanos têm. Como ele não é humano, ele mantém velocidade até a linha de chegada. Vamos ver Bolt nas câmeras Sport TV. Momento em que ele abre o guarda-chuva. Está chovendo em Moscou. Braços molhados de chuva. Pista molhada. Bolt na largada. Três passadas iniciais quase arrastando a sapatilha na pista. Gatlin na frente dele. Ótima largada também de Nesta Carter. Olha o Carter aqui à esquerda no vídeo. Bem à frente do Bolt. Mas o Bolt vai se recuperando. 60 metros. Não tem para mais ninguém. Só dá ele. Vai embora a partir dos 60. Ele é using Bolt. De que planeta é Bolt? Não sei. Lindas imagens da repetição da largada conservadora. Ele busca aceleração. Ele chega à aceleração máxima. Quando os demais começam a perdê-la, ele a mantém. Bolt. O homem que não desacelera. O homem do raio. Usa Bolt vence. Fantástico. Sensacional. Veio aqui e defendeu o seu título. Levou a medalha de ouro de novo. Não dando chance para ninguém. Pelas gotas caindo em diagonal, chovia com vento contra nesse momento. Nesta Carter liderou por um tempinho. Câmera Sport TV trazendo a largada. As câmeras Sport TV. O olhar do Sport TV com Bolt. Fechando no Bolt. Nesta Carter, que é um grande corredor de 60 metros, liderou até os 50, 55 metros. Ele que abre o revezamento, o recordista mundial, 4% da Jamaica. Agora, olha, Luiz Lauter, é impressionante o que esse cara vem fazendo durante todos esses anos. Desde 2008, ele vem assombrando o mundo. É para poucos isso no mundo. É para poucos. Já são cinco anos e ele pretende manter até 2016, até Rio de Janeiro, pelo menos até 2016, essas performances incríveis. O Reggae é o ritmo do momento em Moscou. Ele que faz 27 anos, daqui a alguns dias, né? Dia 21 de agosto. Dá para segurar até 16? Terá entre 30 e 31 anos em 2016. Um atleta limpo, né? Um atleta que não utiliza recursos ilícitos. Pode ir até os... Um velocista pode ir até os 32 anos, até os 33. Vai ter um pouco mais de dificuldade nos 100 metros. Não terá tanta dificuldade nos 200 metros. Podemos lembrar aqui do Estádio Olímpico de Moscou. Pietro Menea, acima dos 30 anos, que venceu e venceu com o recorde olímpico aqui nessa pista. Olha o vento batendo. Olha a chuva pegando ele de frente. Vento contrário. Bolt encarando a chuva. O raio vai rompendo a pista de Moscou. Luzin Bolt batendo o Justin Gatlin. Levantando a cabeça a vitória dele. Ninguém ganhou de Bolt. Vento de 0,3 metros por segundo contrário. A chuva demonstra. E agora é o momento carisma puro. Agora é o momento celebração. Impressionante. Um atleta carismático, que tem o público ao seu lado. É um atleta muito emblemático. Eu diria que ele tem o público aos seus pés. Ele comanda o show. O show é dele. O tempo de reação de Bolt e Gatlin foi exatamente igual. 0,163. Saíram juntos. Exatamente juntos. Só que Gatlin, por ser um pouco mais baixo, ele conseguiu abrir uma diferença boa de Bolt nos primeiros cinco passos. Os seguranças até tentam, né, Luiz? Tentam tirá-lo dali e levá-lo logo para a área de entrevista. Depois para as fotos. Mas é ele quem manda, né? É verdade, Bruno Encino, ele esteve no Rio de Janeiro. E muito legal, aconteceu mais ou menos isso. Bolt contra o Tempo no Rio de Janeiro. Ele foi para a galera. Tirou as sapatilhas. Dançou. Comandou a dança. Aliás, ele vai fazer o raio agora. O raio Bolt, Lightning Bolt. E bacana, porque tudo conspirou a favor. Os raios começaram a barrer Moscou antes da prova. Bolt, 9,77. Justin Gatlin, 9,85. Nesta carta, ele tem as maiores marcas na temporada para Bolt e Gatlin. E o vento? Vendo 0,3. Ventando contra. A prova foi digna de uma final de campeonato mundial. Não foi fácil para Bolt. Gatlin valorizou demais. Mostrou que ainda sente um pouco aquela desclassificação dos 100 metros da Igu. Foi conservador demais. Quando não vai sentir mais? Se é que um dia não vai sentir mais, será que ele vence esse trauma um dia? Bolt largando ao lado de Gatlin. Veja, ele arrasta o bico da sapatilha nas primeiras passadas. Essa é a técnica utilizada por Usain Bolt. Já começa a pisar. Pisada ainda com a ponta do pé. Não é pisada plena. Lá vem ele. Gatlin na frente. Bem na frente. Gatlin na frente. Bolt começa a sua recuperação. 60 metros. Gatlin começa a perder velocidade. Bolt não. Bolt segue. Bolt vai embora. É impressionante. No momento que os demais adversários começam a perder velocidade, o Bolt parece que dá a impressão que ele está acelerando ainda. Fantástico esse atleta. Sensacional. Fantástico. E agora ele vem para as entrevistas. Quem é que bate Bolt? Será que alguém aqui vai batê-lo? Nos 200 parece mais difícil ainda. Não, aí podemos descartar. É exatamente aquilo que o André falou. Eu tinha percebido também. Parece que Gatlin estava soltando. Mas não. Ele estava tendo a perda de velocidade enquanto o Bolt mantinha a sua velocidade máxima. E ele passa direto para a TV da Jamaica. Mas ele fez sinal de que ele volta já já. Bolt conquista o ouro nos 100. Vamos trazer de novo a prova. Aproveitando que ele está dando entrevistas nesse momento. Luiz, Nesta Carter. Vamos ouvir Nesta Carter. Passando o jamaicano bronze. Nesta, quatro jamaicans. Quatro jamaicanos na lagada. Quando você entra, você acha que pode conquistar ouro ou só prata? Meu objetivo era ganhar. Então, eu tento executar a corrida como possível. Mas eu acho que eu fiz algumas correções que podem ser feitas. Então, eu só tenho que agradecer para o terceiro lugar. O fogo, como mudou a sua corrida? O fogo não nos afetou. Porque, sabe, nós nos treinamos e nos preparamos para isso. Então, nós temos que fazer o que nós sabemos. Eu espero que você ganhe em Rio, 2016. Ok, obrigado. E aí, eu falei para ele que a gente espera vê-lo no Rio em grande forma. Ele apenas agradeceu. Mandou um abraço. Estamos vendo de novo Nesta Carter terminando com o bronze. Gatlin ficou bem à frente num dado momento, hein, André? Pois é. Gatlin veio mostrando para que veio mesmo. Pressionou o Bolt ali nos 55 metros. Mas aí, meu amigo, depois disso só deu o Bolt. Os últimos 10 metros, então, Luiz e André, é exatamente aquilo. A sensação é que parece que Gatlin está soltando. Não está soltando. Ele está fazendo muita força. Ir lá para o rosto dele. Vai ver que ele está totalmente contraído. E Bolt vai se distanciando suavemente, tranquilamente. Bolt em primeiro, Nesta Carter com o bronze. Veja a diferença de altura. Ashton Eaton na premiação do Decathlon. Ouro para Ashton Eaton. E vamos agora, mais uma vez, a execução do Hino Nacional dos Estados Unidos para o decatleta Ashton Eaton. Ouro no Decathlon aqui em Moscou. Ouro no Decathlon. Ouro no Decathlon. Execução do Hino Nacional dos Estados Unidos para Ashton Eaton. Para Ashton Eaton. Vai, gols. Aí o pódio, Ashton Eaton. 8.809 pontos. Schrader da Alemanha. 8.670. E o bronze para o Damon Warner, que brilhou muito o canadense. Chegou a 8.512 pontos. Meijer da França, jogando em quarto lugar, 8.446. Sinin Kikolas, da Holanda, 8.391. E Carlos Sinin, 8.388. E 3 pontos atrás do quinto colocado. Algumas imagens marcantes do dia. Lagada dos 10 mil. Talianinha. Pequena japonesa já tentou ganhar a ponta no início. Lagada dos 10 mil. E a grande tironeste de baba, tricampeã mundial. Que elegância. Quase sorrindo na chegada. Lindas imagens para você. Esse é apenas o segundo dia. Vamos ter muito mais. São nove no total. Teremos mais sete pela frente. Até domingo da semana que vem. Até o próximo domingo. Você ligado no EsporteV acompanhando. Vale a pena, hein? Para você que curte, para você que gosta dessas emoções, dessas lindas imagens. Vale a pena ficar acordado de madrugada. O beijo, a festa da comemoração. As imagens marcantes de um segundo dia que teve em Bolt. Tironeste de baba, Xerono e Ongira com as três primeiras posições. O pódio dos 10 mil metros para mulheres. Mais um dia que, evidentemente, é um dia de Usain Bolt. Um dia em que até o tempo aqui em Moscou conspirou a favor. Porque tivemos muitos raios caindo antes da prova. Bolt fez chover hoje aqui em Moscou. Prenunciando, pronunciando essa final maravilhosa, né? Usain Bolt entrou na final um pouco pressionado. Pensando na final de Daegu, que ele falhou, que esteve fora. E acontece isso. Usain Bolt voou na pista, foi extremamente conservador. Mas essa fase final dele é única. Ele simplesmente, no momento em que todos os outros atletas começam a perder velocidade, ele mantém a sua velocidade. E que velocidade? A velocidade de Usain Bolt. Enquanto ele conseguir isso, dificilmente ele será abatido. Com certeza. Mesmo falhando ali na largada, tendo muito medo de uma largada conservadora, arredonda. Mas o forte dele é isso mesmo. É justamente a aceleração depois dos 50 metros. É o que ele tem de melhor. A largada não é tão boa. Na verdade, é o que ele tem de fenomenal. Aí é o fenômeno. É fenômeno. É justamente isso, Luiz Carlos. Ninguém no mundo faz o que Usain Bolt faz depois dos 50 metros. Vamos ouvir Justin Gatling. Parabéns pela sua medalha de prata. Como você se sentiu correndo contra quatro jamaicanos? Eu posso definitivamente dizer que no 05, quando nós acertamos os 200, nós acertamos de um para quatro. E eu posso sentir essa pressão na linha com os jamaicanos lá. Eu sei que eles querem sair e ganhar para o quarto lugar. Então, eu estou feliz de me ajudar a romper um pouco e sair e ganhar um para o meu país. E como é difícil você manter os últimos 40 metros? Você sabe, meu coach me diz que eu não posso ficar longa. Ele é um jogador longa, ele é mais alto, ele tem mais longas, eu não posso ficar longa. E eu tenho que ficar longa. Então, eu acho que é o clave para mim, é que eu tenho certeza que eu coloquei meus pés nos últimos 30 metros e que eu puder ser mais sucessivo. Então, você fez a sua corrida e não estava assistindo ele? Eu estava preocupado pela minha corrida e eu poderia ficar longa até o final. Então, eu só comecei a competir, em vez de sair e correr. Podemos assistir juntos a sua corrida? Sim, sim. Mais de 10 segundos. Sim, é rapidinho. Eu acho que eu tive um bom começo. Eu comecei, eu posso sentir o Usain aí, ele começa a mover. É quando eu comecei a ficar longa. Ele veio vitorioso, eu comecei a correr. E foi uma grande perda entre nós e o fio, então eu estou feliz com isso. Ele está explicando que o técnico dele fala para ele não alongar demais as passadas, que nesses últimos metros, o Bolt, como é mais alto, ele realmente consegue ter uma velocidade mais alta. Essa é a explicação dele. E ele disse que queria fazer só a corrida dele, mas que quando ele sentiu o Bolt passando, ele realmente tentou acompanhar. Obrigado e felicitas. Até a próxima em Rio, em 2016. Obrigado muito. Espero ver vocês mais tarde em Rio, no Brasil. E vocês tenham divertido assistindo o resto da temporada. E espero que nós possamos mais animação. Obrigado. Obrigado. Ele explicou também uma coisa que ele falou a respeito dos jamaicanos na largada. Ele falou que os jamaicanos querem as quatro primeiras posições. Como eram quatro jamaicanos entre oito, ele falou que eles querem as quatro primeiras. Então, o fato de ele conseguir quebrar essa sequência de jamaicanos já é muito boa para ele. Ele foi um intruso entre os jamaicanos. Eram cinco atletas, foram os quatro jamaicanos e ele. Ele em segundo e a série de jamaicanos atrás. Tiago. E é legal que ele fala sobre isso, que ele sabe que o grande adversário dele é o Bolt. Então, a técnica dele depende de como o Bolt está indo. Eu perguntei para ele se ele consegue fazer só a corrida dele ou se ele fica observando. Ele falou, é lógico que eu tento obedecer meu técnico e não alongar demais as passadas. Quando a gente mostrou a corrida, ele falou, olha aí, nesse momento eu coloco o tronco para frente e alongo as passadas. E aí eu perguntei se ele consegue ver o Bolt. Ele falou, não, claro, a hora que eu sinto ele passar, é no momento que a minha corrida muda um pouquinho a forma. Isso é bem pertinho, só nos últimos 30 metros. E eu perguntei se é possível manter a velocidade nos metros finais. Ele falou, ah, não tem como, o Bolt consegue porque ele é mais comprido, tem as pernas mais longas. André, agora é impressionante, estamos vendo aí, com lindas imagens using Bolt. Você vê ali, wash made do jamaicano.